Uma menina de 3 anos que está internada no HPS de Juiz de Fora. A coordenadora da creche que a criança frequenta achou estranho a garotinha ter desmaios e um hematoma no rosto e suspeitou de agressão. A polícia militar foi chamada e registrou a ocorrência. A diretora da creche municipal no bairro Bonfim acionou a polícia militar depois que recebeu uma criança de 3 anos. Segundo a diretora, a menina estava com um hematoma no rosto, suja e com crise de desmaio. A Aline conta que foi a irmã da aluna de 23 anos que levou a menina até a creche. Foi constatado que a criança apresentava alteração. Nós comunicamos, pedimos à irmã que nos acompanhasse para dentro da escola. Conversamos com a irmã que ouviu o corrido, pois a gente percebeu hematomas no rosto, na cabeça. A irmã falou sim que não tinha percebido o fato e falou depois, após que a irmã tinha caído da cama. A diretora conta que a criança desmaiou. Como o socorro estava demorando, a Aline levou a menina para o pronto atendimento infantil. A gente achou melhor levar a criança devido ao estado que a criança já estava apresentando um quadro de complicação. A criança foi trazida para o hospital de pronto-socorro com suspeita de traumatismo crânio encefálico. Ela passou por exames com o neurologista e foi medicada. O caso já está sendo investigado pela polícia civil. A irmã da menina foi ouvida na delegacia. A irmã da menina de 24 anos tem que saber o que aconteceu com a criança, porque, afinal de contas, é uma criança de 3 anos que a suspeita de que seja maus-tratos. Hematoma no rosto e traumatismo crânio encefálico? Sei não, né? Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, a menina permanece internada em observação e está lúcida, estável e orientada. Ela passará por exame no setor de neurologia. Ela passará por exame no setor de neurologia.